Parece um caso Lázaro aqui do Paraná. Será que é? Será que é? O suspeito de estuprar uma criança de 11 anos na frente dos irmãozinhos dela, dentro de casa, fugiu da cadeia um dia após ser preso. O ratinho, que é o apelido do Jailson Rodrigo Bastos de Lima, de 28 anos, que conta com várias passagens pela polícia, inclusive suspeita de outro abuso sexual. Ele estava solto pela justiça quando teria cometido o estupro desta criança na terça-feira. Hoje é quinto, dois dias atrás. Isso foi em Agudos do Sul, região aqui de Curitiba, região metropolitana. Jailson foi levado para a delegacia de Fazenda Rio Grande, que é responsável pela cidade de Agudos também. Aí, ele teve que ficar numa cela separada separada para a segurança dele, já que nem presos suportam os estupradores, hein? Nem os presos. Lá tem a lei deles. E nem os presos suportam os estupradores. Então, o cara estava separado. O Jailson, vulgo ratinho, pediu para ir ao banheiro. E foi nessa hora que ele deu no pé. Vocês acreditam? Ele conseguiu chegar em uma área de mata. E agora... esse homem está sendo procurado. Moradores de Agudos do Sul estão revoltados. A gente que é só vizinho ficou muito chocado, imagina a família. Jailson Rodrigo Bastos de Lima, de 28 anos. Segundo a polícia, ele roubou pertences de uma família e estuprou uma menina de 11 anos em Agudos do Sul, região metropolitana de Curitiba. A mãe saiu para trabalhar de madrugada e deixou os filhos em casa. A menina de 11 anos, junto com outras duas crianças menores. No caminho, a mãe chegou a ver o homem rondando a região. Por volta de 6 horas da manhã, ele entrou na casa armado com uma faca. Quebrou uma janela e foi até o quarto da menina. Depois do estupro, ele levou cerca de 450 reais em dinheiro, dois celulares e uma bicicleta. No local, os policiais militares encontraram a menina desesperada e vizinhos revoltados. Eles apontaram Jailson, conhecido como Ratinho, como o principal suspeito. Em contato com a mãe da vítima, a mesma relatou que a bicicleta teria um detalhe diferente, que seria a corrente de motocicleta. Os policiais começaram então a procurar pelo homem e foram até o endereço em que Jailson mora com a mãe. Tinha bastantes vizinhos ali e com certeza, né, todos nós revoltados com a situação. Foi batido na porta e quem nos atendeu foi a mãe de Jailson, do autor do fato. A mesma relatou que ele não se encontrava dentro da residência. Em buscas no interior da residência, foi localizado Jailson, escondido dentro do banheiro, o qual, no momento da prisão, não reagiu. Lá encontraram a bicicleta que havia sido roubada e a faca usada no crime. A bicicleta então tinha um detalhe que essa mãe contou, que é uma corrente de motocicleta. Vocês encontraram essa bicicleta na casa dele, com essa corrente? Sim, foi encontrada a bicicleta nos fundos da residência e foi verificado que essa bicicleta contava com esse detalhe que diferencia das outras. O dinheiro e os celulares não foram localizados, mas o que foi localizado foi a arma usada para ameaça. O homem é conhecido da polícia. Tem várias passagens por furto e roubo. As equipes policiais de Agudos do Sul conhecem muito bem, a população de Agudos conhece, e provavelmente o Poder Judiciário também já conhece. Nós estamos com um familiar da criança, uma das primeiras pessoas a chegar aqui, antes da polícia. O que é que o senhor encontrou aqui? Encontrei a minha sobrinha chorando e relatando que o ratinho entrou pela janela e entrou com um facão e uma arma, simulaco da arma, ameaçando ela e o meu sobrinho de 5 anos de idade. Fui no quarto dela com um facão e ameaçou ela de morte. O familiar conta que o irmãozinho da menina, de 5 anos, viu tudo. Uma criança estava dormindo e a outra estava vendo tudo. Ele tentou chorar e gritava, mas o ratinho ameaçou ele com o facão. Vocês conhecem o ratinho? O que o senhor sabe dele? Conheço ele desde quando ele era de menor. Sempre aprontando, roubando, a polícia leva preso ou solto. Já é o segundo caso de estupro que ele apronta. Parentes que moram próximos sentem culpa por não terem conseguido evitar os crimes. O familiar diz que como era muito cedo, ninguém ouviu nenhum barulho. E o que o senhor espera que aconteça com o ratinho? Que o CPF dele seja cancelado, porque ele já plantou demais aqui no município. Com certeza ele encontrou ela e foi de causa pensada, ele já foi pronto para isso. Criou-se aqui, mas é um bandido. Muito triste sim, uma criança que vivia dentro de casa, olhando os irmãozinhos, sabe? A gente não se conforma com o que aconteceu. A mãe precisa trabalhar, coitada, né? Porque ela sustenta as três crianças. Olha essa reportagem, você viu no BG. E ontem eu comentei, inclusive, que as famílias ali de Agudos estavam um pouco mais aliviadas, aliviadas, depois da prisão. Depois de tudo isso que ele fez. Só que hoje a história é outra. Um dia depois, o Jailson, o vulgo ratinho, ele mostra que é um bandido que não pode estar solto, não. Conseguiu escapar da delegacia onde estava preso pelo banheiro. Aí ele, ó, deu no pé, se mandou para o meio do mato ali, na região da Fazenda Rio Grande. E agora vou trazer uma reportagem para você que mostra como foram as buscas que mobilizaram as polícias e movimentou toda a região. Na tarde de terça-feira, ele foi levado à delegacia de Fazenda Rio Grande, também na região metropolitana. Só que um dia depois, fugiu do distrito policial. De acordo com a Polícia Civil, Jailson pediu para ir ao banheiro e escapou pela janela. As buscas começaram. A Polícia Militar também participa. Ontem à noite, surgiram informações que o estuprador estaria neste parque. Cães farejadores foram levados à área extensa de mata. No início da madrugada, mais de seis horas depois, Jailson ainda era procurado. A última informação que chegou para a Polícia Militar é que ele passou por este trecho da BR-116, localizado a cerca de dois quilômetros da delegacia de onde ele fugiu. Outra informação apontava que moradores ouviram gritos de uma mulher no mesmo parque. Isto não foi confirmado pela polícia. Acompanhamos parte da busca feita pela PM. O receio é que Jailson, por causa do frio, tenha invadido alguma casa. Moradores foram orientados pelos policiais. Na região, o clima é de medo. É, está preocupante, né? Porque, tipo, poxa, a gente está aí, né? E acontecendo tudo essas coisas, né? Bastante polícia e tal, né? Daí a polícia já veio aqui também, né? Daí perguntaram para nós se nós vimos alguma coisa. Eu não vi nada, né? Tipo, eu não vi nada, mas... Informação que o Jailson está aqui na região. É, que está por aí, né? Que, tipo, o cara falou assim que ele desceu dali, né? Costeando o mato, né? E entrou para dentro aí, né? Então, assim, né? Mas está preocupante, né? Essas coisas que aconteceu, né? Ainda entre a noite e a madrugada, a polícia seguia a procura do criminoso. Será que nós temos aí um novo Lázaro fugindo pelo Paraná? Jailson Ratinho está sendo procurado. Deixa eu falar agora com a Thaís Travensole, que acompanha esse caso desde o começo. O pessoal da cidade de Agudos está morrendo de medo. Está todo mundo assustado, minha gente. Está todo mundo assustado. Porque ele já levava o terror. Ele já levava o terror lá na região. Pouco policiamento na região. Polícia tem um trabalho danado. Aí foi lá, conseguiram prender o Jailson Ratinho, né? Que teria estuprado aí a menina de 11 anos. Aí ele fugiu de novo. E as buscas foram feitas à noite. A polícia se mobiliza para caçar esse homem. Eu quero saber qual é, Thaís, se já tem alguma informação de onde ele está, se a polícia já sabe, como é que está a situação nesse momento das buscas aí ao Ratinho, o Jailson Ratinho, como é conhecido. Olha, Jason, as buscas continuam, viu? As equipes continuaram trabalhando de madrugada, agora de manhã também, nas proximidades do Parque Verde, em Fazenda Rio Grande. Aqui em Agudos do Sul, onde nós estamos, na região metropolitana, o clima é de insegurança. Conversamos com moradores, principalmente quem tem criança e mulher em casa. Ele já era alguém que dava muito trabalho por aqui, que gerava preocupação. Agora, com essa informação de que ele está solto, claro que os moradores ficam bastante preocupados. Nós estamos bem próximos aqui do batalhão da Polícia Militar. Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil também estão todos mobilizados, realizando essas buscas. Nós temos algumas informações de bastidores, a gente não pode divulgar para não atrapalhar esse trabalho de investigação, mas a expectativa é que ele seja localizado já nas próximas horas, porque estamos falando de alguém perigoso e que neste momento responde, então, por roubo e também pelo estupro dessa menina de 11 anos de idade. Pela manhã, eu conversei com uma moradora da região, que inclusive mora bem pertinho da casa onde tudo aconteceu. E ela contou que essa noite foi até difícil de dormir, porque escuta algum barulho, já fica preocupado. O medo é que ele volte aqui e que inclusive tentem invadir algumas caças. Vamos ouvir então o que essa moradora contou para a nossa equipe. A gente está com medo de ele voltar para cá de novo e fazer a mesma coisa, né? Porque se ele já fez uma vez, ele vai querer fazer de volta. E o povo, as parentes da menina, estão tudo revoltados com ele. Se ele aparecer aqui, vai que já está por aqui mesmo. De novo. A gente fica muito com medo, sabe? Aí eu já fico até com a casa fechada, né? Porque não sabe a casa que ele vai invadir de novo. Que prisão, que prenderam, que ele escapou, disse que pulou na janela. Jailson, que é chamado de ratinho, está de moletom vermelho, segundo a polícia. E essa roupa ele já conseguiria, já teria conseguido pegar na rua. Teria pego de algum morador de rua. Essa é a informação da polícia. Agora, como que ele escapou? Segundo o pessoal da delegacia, ele teria pedido, então, para ir num banheiro. Estava numa sala separada, por conta já de estar respondendo por estupro. Nesse momento, então, o carcereiro levou ele até o banheiro. Em questão de minutos, teve que arrombar a porta. Já desconfiou que ele estaria demorando. Então, descobriu que Jailson havia fugido pela janela. Outra informação que nós tivemos acesso é que logo após a fuga, um policial militar que conhece o ratinho, que inclusive é um policial aqui de Agudos do Sul, passava pela BR, viu o rapaz na região, tentou fazer abordagem, mas como ele sempre faz, como o ratinho sempre faz, fugiu. Ele chegou a entrar no lago que fica no Parque Verde, em Fazenda Rio Grande, e acabou não sendo mais localizado. Por isso, essas buscas foram também realizadas na região. Nós temos um trecho de uma gravação com um investigador na delegacia que conta para a gente como foi esse momento da fuga do ratinho. Vamos ouvir. Ele foi preso e estava nessa galeria aqui, nessa cela aqui, onde não tem banheiro, que é uma cela que o preso fica aqui só enquanto está guardando o seu ouvido na videoconferência. Ele estava sozinho, não tem banheiro aqui, entendeu? Aí ele estava aqui. O carceleiro abriu aqui e trouxe ele aqui, três, quatro metros. Entendeu? Aqui no banheiro comum, banheiro da delegacia normal. Ele veio aqui, entrou nesse banheiro e pulou por aqui. Estava aqui e pulou aqui. deixando essa porta fechada. Quando o policial percebeu que ele fechou essa porta aqui, o policial quebrou a porta. Já saíram e correram para cá. Correram para cá. Ele foi em direção à parte de trás, dos fundos da delegacia, onde fica o estacionamento. É, aí ele pulou. Ele saiu ali, né? Saiu ali naquelas janelas ali, ó. Certo. E correu e pulou lá no canto, lá onde a serpentina está torta lá. Nós estivemos mais uma vez na delegacia de Fazenda Rio Grande. Jasson, quem está acompanhando o Balanço Geral, é um lugar muito alto. contando ali o espaço do muro, da grade e também aquelas cercas cortantes, pelo menos uns 4 metros de altura. Jailson Ratinho deve ter escalado tudo isso, passou por essas grades, por essas cercas cortantes, para ter acesso à rua. E aí, na sequência, foi visto por esse policial militar passando na região e as buscas começaram. Inclusive, nós temos informações do pessoal da delegacia que Jailson está machucado, estaria ferido, então. E que, inclusive, nessas buscas durante a noite, em alguns lugares com lama, eles viram marcas de sangue que acredita-se que seja do Jailson, Jasson. Reforçando, então, ele estaria com o moletom vermelho a última vez que foi visto, inclusive já acessando a BR-116. Por isso o medo dos moradores aqui da região, que ele pegue a BR-116 e volte a aparecer aqui no município. Por mais que esteja sendo procurado pela polícia, o medo é esse, que ele volte a aparecer aqui e a cometer crimes, Jasson. Pois é, as pessoas estão assustadas. O Jailson Ratinho, se ele volta pra lá, será que ele pode querer se vingar de alguém que o denunciou? A denúncia que fizeram dele à polícia? A polícia rapidamente conseguiu prender ele, que é suspeito de ter estuprado uma menina de 11 anos. Só que ele é conhecido na região. E esse apelido, provavelmente, doutora Márcia Marcondes, de Ratinho, que ele ganhou, esse apelido que ele ganhou, ao longo da trajetória dele como bandido, né? Porque as pessoas falam, já foi acusado, já foi preso por abuso, outras situações. Fugiu várias vezes, inclusive, da cadeia, provavelmente, por essa habilidade dele em fugir, em escapar, e conseguir fazer o que fez lá na delegacia da Fazenda Rio Grande, que ele tem esse apelido de Ratinho, porque é de gerinho. De gerinho, de gerinho. Pessoas de pequeno porte, normalmente, pessoas mais magras, elas acabam tendo esse apelido em alguns momentos, e exatamente por essa situação de ser mais rasteiro, né? Mas vamos lembrar que, primeiro, ele está machucado, porque quem já deu um encontro com esse tipo de grade, elas realmente cortam como navalhas, então ele está machucado. Nós estamos num clima bastante frio, né? Pelo que eu me lembro, durante a detenção, ele estava de chinelos, então não estava com um calçado melhor. As coisas votam contra ele. Aí que mora o perigo, né, doutora? Mas, de repente, ele pode fazer novas vítimas no caminho, no trem, O que ele deve fazer é buscar, buscar algum tipo de cobertura, ou invadindo alguma casa, ou invadindo algum galpão, ou invadindo algum lugar que ele possa ficar aquecido, porque senão ele não vai sobreviver, nós sabemos disso, né? Mas nós também sabemos que, já naquela situação em que houve o estupro, mas houve o roubo, ele levou celulares e dinheiro que foram passados a alguém, provavelmente ao sobrinho dele, então ele já tem alguém que possa lhe auxiliar. Então, nesse momento, você vai ficar pensando na rede que possa protegê-lo também. Agora, se ele retornar àquele mesmo lugar onde ele é mais conhecido, como diria, que Bolacha Maria, né, ele com certeza vai acabar, é até possível numa reação popular, que ele acabe sendo machucado, então não seria o primeiro lugar que ele iria. mas há esse temor também, né, porque a gente nunca conta com a lógica deles, né? Olha, ele foi preso na terça-feira, ele fugiu ontem, quarta-feira, no caso dele, que já tem antecedentes, e aí, doutora Marcia, eu imagino que muita gente que está acompanhando agora o Balanço Geral, essa enorme audiência que a gente tem aqui na hora do almoço, muito obrigado a você que está me assistindo pela RIC Record TV, você que está vendo o Balanço Geral aqui, também pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, muito obrigado, seu programa que você pode assistir com a sua família, viu? Pode convidar todo mundo para assistir aí, a gente preserva muito a família aqui. Ô, doutora Marcia, ele não deveria estar já no sistema prisional? Aí existe um outro delayzinho, né? Primeiro, ele não tinha sequer passado pela audiência de custódia, pelo que disse o Vanderlei, o policial que estava falando ali, que ele estava aguardando a audiência de custódia, só depois da audiência de custódia é que se decide isso, então, há esse delay de qualquer forma, e aí depende também, não sei de fazenda, qual é o local que eles ficam, mas no primeiro momento, sem audiência de custódia, o sistema não recebe, é necessário que tenha mandado a prisão. Você veja que a polícia teve todo um cuidado, né, doutora? A delegacia, porque a gente até fala e ouve muito disso também, de que delegacia não é lugar de preso, né? Não é mesmo. Não é lugar de preso, preso tem que estar no sistema prisional. Agora veja bem que os policiais ainda tiveram o cuidado de colocá-lo numa cela separada, porque senão ele corria risco com os outros presos. Exatamente. Quer dizer, ainda preservaram a vida do cara. É uma das obrigações da polícia é preservar a integridade física dos seus presos. Então, se deixam separado porque sabemos o que acontece com estupradores, estuprador de criança, ainda mais, né, vamos imaginar que os outros presos lá, apesar de terem cometido crime, também tem família e não entendem esse delito. Então, é necessário que ele fique em separado para evitar que a gente tenha uma situação que não se possa controlar, até porque estarão todos no mesmo ambiente, né, e a gente pode, ele pode ser machucado ou até morto numa circunstância dessa. Então, é obrigação da polícia realmente proteger e a forma de proteger é deixar no local separado. Veja que ele não tinha banheiro na cela, as celas, normalmente, tem banheiro, ele não tinha banheiro. É porque, de fato, não é uma cela, é uma sala de aguardo, que seria só para aguardar, mas como não haveria um outro local que ele pudesse ficar separado, então foi deixado ali. E aí, nesse momento que foi levado ao banheiro, o Jair Sorratinho, deu no pé por essa janela aí, tá vendo? Eu já volto a conversar com a doutora Márcia sobre os casos, quero saber um pouco mais, quero entender um pouco melhor essa história.